Isaac é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês, eu tô duro que nem uma tauba Mas assim, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma das melhores e mais incríveis addons de animes de todas Um addon que vai te trazer a experiência do que é estar no mundo dos animes E ter poderes nunca antes vistos e incríveis demais Sim, a animes do universo up ou animes do universo versão 5 galera, exclusiva pra vocês O que que essa addon tem de tão interessante pra você falar que ela é boa, que ela é exclusiva e tudo mais Galera, essa addon simplesmente não tem que ser o Naruto, Naruto, Zazai, Dragon Ball Ela tem mais de 10, 20, 30, 40 animes diferentes Sim, animes que já acabaram, animes que são novos, animes que tão lançando Então tá tudo nessa addon Claro que não temos 99% de todos os animes que tem, porque o povo existe anime pra dar e vender, fi Então, mas nós temos vários animes memoráveis e incríveis Então se você tem um anime seu favorito, deixa aí nos comentários que o meu é F.R.T. e qual é o seu Vamos ver quem tem um anime, qual é o anime mais favorito da galera que assiste os vídeos aí O anime que tiver mais comentários é o mais favorito, basicamente Tá, aqui é animes do universo Pra quem não já conhece, é daqui uma addon muito antiga Mas é uma das melhores addons de animes, não podemos negar isso Assim, ela tem um sisteminha aqui de menu, né Que você pode comprar alguns itens através, mostrando um pouco aqui da raridade Tem a Lucky Block inicial, que você ganha o modo aleatório E tem também seu espada inicial Aí tem aqui A opção de você escolher um desses animes aqui Aí você escolhe, você agacha e ganharia o modo inicial desse anime É Shifter Aí dentro desse anime, ponto Você ganha o modo inicial E é assim galera, é simples É um addon de craft, galera É um addon basicamente de craft É o básico Mas o que deixa esse addon tão interessante Não é porque ela é um addon de craft Ou quantos animes diferentes nós temos aqui E tal Aí eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês Claro, não vai dar pra mostrar tudo Mas eu vou mostrar um pouco pra vocês Aqui ó, no geral galera Vocês vão ter aqui alguns itens exclusivos Você tem aqui ó, DNA de Hashira, DNA de Fada, DNA de Deusa, Demônios Tem DNA, é, chakra de Uchiha, chakra de Hugo, Zumaque, etc Tem maldição, tem, é, Suiton, tem carne Tem órgãos de dragão Não é, órgãos de Gol Tem aqui, é, Migo, Energia Tem Haki, tem um monte de eles diferentes De vários animes Assim pra você entender, tem muita coisa Ah, pô, beleza Eu sou fã de Black Cover Temos conteúdos de Black Cover? Temos Claro, aqui eu já vou mostrar Aqui de armas Não temos uma opção tão grande de armas Mas apesar de não ter o que compensa no anime Tem espada de Kido Goku Black A espada do Barba Branca O machado da Diane Essa espada de madeira inicial O machado da Escanor O bigode perfeito E temos aqui a espada do Milhawk São as armas que tem aqui São poucos, são, são poucos Mas comparado a tudo de anime que tem Qualquer coisa é pouca, né Vamos ser sinceros Mas tá Que animes nós temos aqui, peixe Você tá falando, mas não tem Tem Black Cover, pô O legal dessa addon É que ela não tem só os modos Mas também vai ter fusões de modos nessa addon Exemplo aqui Os modos de Black Cover Você vai ter aqui, tipo assim Exemplo aqui, ah O modo anti-magia do Asta Beleza, tem aí, ok Aí você vai ter aqui o modo anti-magia Do Asta completo Aí vai ter aqui o anti-magia Mas com o modo do Yuno Então o modo do Asta Com o modo do Yuno O modo do Asta Mais o modo Rikudou do Naruto O modo do Yuno O modo do Demorante Magia do Asta Mais o Suzano Então vai ter umas junções muito loucas nessa addon Trazendo uma experiência própria e única Porque ela não somente adiciona modos de várias animes diferentes Mas também junta esses modos Ah, beleza Eu gosto de Black Cover O que mais nós temos? Nós temos também Bleach aqui com os modos do Ichigo Que não são tão bonitos Mas tem aqui Tem até a máscara de rola aqui, ó Do Ichigo aqui e tudo mais São mais simples São mais simples Vamos ser sinceros Vamos ser É mais simples Mas tem aqui como opção Aí, beleza Aí vocês vão ter Dragon Ball Cabelinho do Goku Aqui, ó Você vai virar basicamente o Goku Tem o Goku, Piste Superior, Incompleto, Incompleto Super Saiyajins, Rosé 3 Blue 3 Ah, Super Saiyajins Blue Super Saiyajins Super Saiyajins Normal Osara, etc Ah, não gosto do Goku Quero outra raça Temos aqui a raça do Freeza Pra você que quer que eu acho que não tá pegando Ó, tem One for All do Izuku Midoriya One for All Temos aqui os modos do Gon Ó, o modo do Gon O olho do Gon O olho do Gon puto O modo do Killua O modo do Killua O modo do Killua Speed, né Que é aquele poder de eletricidade Tem esse modo aqui que é o Koraku Koraku Do Senku Senku Eu não sei Ah, eu acho que é daquele anime que as pessoas viram pedra Tem o Death Note Temos aqui, é... Shiki 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 Ih, seu nome é MIG familiar Shiki Quem é Shiki, velho? Tem também esse daqui que é o Monter Parece uma máscara, mas tudo bem Aí você vai ter um monte Tem aqui também o Omni-Man Nós temos até Nós temos até Invencíveis aqui, ó Omni-Man, Invencível Imortal Pra você usar Tem Stand com Star Platinum Pra você utilizar aqui, ó Deixa eu ver se esse daqui é o Star Platinum Mas tem Star Platinum Aí nós temos aqui Jujutsu Kai Jujutsu Kai Não tem tanta coisa Igual os atos normais Mas tem até uma quantidade legal Vai ter aqui, ó Que nem, ó De Blitz De Blitz, não De Jojo O Star Platinum Você também vai ter Jujutsu Kai O Sukuna Tendo sua expansão de Domínio Tem também o Gojo Com os olhos Com o poder de fada Tem a fala amaldiçoada Então você tem um monte de anime diferente, galera Isso que deixa a Adam foda Porque você vai ter os animes que você gosta Que você não gosta Que seu primo gosta Que seu tio gosta Que seu avô gosta Tanto faz Vai ter vários animes diferentes Aqui Ah, beleza Tem modo Itadori Vai ter Aí tem no Nanatsai Até que tem bastante coisa de Nanatsai Pra quem é fã de Nanatsai No geral Assim, ó Primeira coisa básica de Nanatsai Você vai ter os clãos, né Claramente tem que ter Tem o clã dos demônios Seus poderes exclusivos Aí tem também o clã das fadas Também aqui E tudo mais Mas você tem justões Tipo o One for All Aqui, ó O poder do modo de Assault do Meliodas Mais os olhos do Gojo O modo Assault Mais o One for All Do Gojo Tem umas justões muito loucas Aí tem os modos normais, né Que são os modos básicos Aqui que você vai poder utilizar E tudo mais De Nanatsai Mas você também tem as fusões Também pode juntar aqui Com o clã das fadas E suas evoluções E tudo mais Pra você usar Até o modo fada do King Mas você também pode Simplesmente juntar os clãs As fusões Como o clã das deuses Mais o Sukuna, né Que é meio contraditório, né Meio contraditório Mas tem Ninguém tá nem aí Que é contraditório, filho O foda que é foda É só isso aí Tem o clã das deuses E tudo mais O legal é isso aí Ah, não tem muitos clãs Ah, se você não gosta de Naruto Pô, velho, eu não gosto Eu tenho até o absorção De dois mandamentos Do... Meu Deus Eu gosto de Naruto Pô, Naruto nós temos Mas tem aqui o básico Do Naruto Mas tem tanta coisa de Naruto Mas primeiro Tem manga que é o Sharingan Tem Tensigan Tem modo Kurama Tem oito portões E tem umas fusões Muito loucas aqui Mas tem MK1, ó Vai ter aqui o MK1 Vai ter o MK2 Se você precisar E aí, ok Aí você vai ter Barion Barion com Karma Barion com Karma E Rikudou Vermelhão Bolado Barion Mas extinto superior Branco Que nem a neve, velho Temos aqui a Smogkyou Moto de Tensigan Modo Kurama Oito portões Então tem bastante conteúdo Até mesmo tem Ato de Naruto Que não tem nem a metade Desse conteúdo no geral Vamos ser sinceros Tem até Riningan Vai ter aqui o Riningan azul Riningan dourado Riningan normal Tem Riningan suprema E tem o supremo aqui, ó Tem o supremo do Madara Supremo do Kakashi Supremo do Shizui Aí tem aqui, ó Rikudou com o Super Saiyajin Blue Modo de Senilhas Cobras Das Lesmas Dos Sapos Tem até Suzano Tem o do Madara E do Sasuke Pra você utilizar Aqui, ó Vamos pegar aqui um exemplo Aqui, ó O do Sasuke Aqui, ó Então tem até Suzano E todas as formas Do Suzano Pra você utilizar Então o Adon Tem muito conteúdo De Naruto mesmo E tal Aí você Pô, beleza Eu não gosto de Naruto Temos o que? Vai ser também aqui, ó Saitama, né Com o nosso querido Careca mais bonito Todos Todos Saitama também Vai ter aqui Como os poderes Do Ombudsman, né Nosso querido Saitama Vai ter aqui Pra vocês utilizarem E tudo mais Ah, tem aqui As roupinhas de Demo Slayer Mas é mais roupa, galera Não tem tanta coisa De Demo Slayer aqui, não Aí tem Agumano Misa Aqui no geral Vai ter aqui até O Nika do Luffy Que é o Gear 5 Aí tem o Gear 5 Modo Nika gigante O Nika com a Monzona gigante Eu não sei se tem um que vira o Nika Se eu não me engano Tinha um item que virava o Nika Se eu não me engano Tem um Nika item Eu tenho o Gear Incercuit Aqui Tem o Gomo Gomo no Mi As formas da Gomo Gomo Temos também aqui O... Ah, isso daqui é os ataques Ó, você também vai ter A fruta do Terremoto A fruta das chamas A fruta do raio A fruta da massa A fruta da Fênix A fruta das sombras E outras frutas aqui Além dos poderes de Ragnarok A Batalha dos Deuses Que é do Adão Aqui, ó Tem o Adão full O Adão cego O Adão... Esse daqui é o Adão Forma normal Então temos até Ragnarok Pra você ver Tem bastante conteúdo Mas assim É uma quantidade muito Boa de animes Galera Muito incrível Aí, pô, beleza Temos aqui também É... Toco Revengers Tem umas roupas aqui Com o Black Do Barba Branca Roupa do Gojo Roupa da Katsuki Até da Nami Vai ter roupa aqui Aí, pra quem gosta Também temos aqui Ataque aos Titanos Quem gosta não Eu gosto de Ataque aos Titãs Não vou negar Que eu amo Ataque aos Titãs Tem aqui, ó Os modos dos personagens De Ataque aos Titãs Também E tal Então, opção Até um Titã Você pode virar Um Titã bestial Um Titã de Ataque Modo Berserk De Ataque normal Então você pode virar Até mesmo um Titã Aqui nessa Adão Além do DNT Temos aqui Até o poder do Monarca Das Sombras Que não tá funcionando Mas era pra estar funcionando O poder do nosso querido Monarca das Sombras E nós tem várias Junções de modo Mas assim Antes de eu mostrar As junções Também tem aqui As Cagunis dos Goals Aqui, ó Pra você virar As Cagunis diferentes De vários Goals Então sim Você pode jogar Até ter sua Cagunis E se tornar basicamente Um personagem de Tokyo Goal Aqui e tal Tendo vários poderes E Cagunis diferentes De modelos Cores diferentes Pra você utilizar e jogar E tem até os modos supremos Que são fusões Dos protagonistas mais poderosos Que nem esse daqui, ó Temos aqui basicamente Dois modos supremos Que esse daqui Eu acho que é o supremo Protagonista rank Supremo Que era esse Você vai juntar Tokyo Goal Naruto Boku no Hiro E vários outros animes Tem também aqui Esse outro aqui Que é basicamente O total, né Deixa eu tirar essa Cagunis Que vai juntar Outros animes Mas com o poder principal Tem instinto superior Barion Cagunis Modo anti-magia do Asa E etc Então galera É um modo muito foda Muito foda mesmo Aí claramente No meio Você vai encontrar Vários inimigos Pra enfrentar Tem um sistema de dinheiro Que você compra alguns itens Através do dinheiro Que dropa E sistema de gás Que é basicamente Pra você carregar o gás Pra você usar o DNT Tem um sistema de chakra Pra você usar Kiki Na verdade é Kiki Que você usa chakra E etc E tem um rank Muito mais É uma modo muito Foda mesmo Galera Que vale a pena Você abaixa e instala Eu vou deixar Pra quem curtir E quiser Abaixar e instalar O download Na descrição E comenta aí Se vocês criaram Um vídeo ensinando Como abaixar e instalar Então falou galera E até a próxima Vão lá logo jogar Estalado